Galerinha, finalmente chegou o grande dia que é desenhar a minha skin na vida real Eu sei que muita gente tava esperando e finalmente hoje é o dia Então eu tirei uma fotinho aqui e agora eu coloquei a minha skin aqui do lado E vamos começar esse negócio porque eu acho que vai ficar muito legal Então vamos começar pintando a camisa, ou melhor, o moletom né Que é a coisa mais fácil de fazer aqui no começo Então vamos pintar aqui e já volto! Um, dois, três, hey! Beleza galera! Eu tirei todas as imperfeições, todos os zíperes, todos os bolsos, os botões, tudo que tinha na minha camisa Que não se parecia com a minha skin, ela ficou assim Eu não sei se tá parecida com a minha skin, então vocês que vão dizer aí nos comentários Enquanto isso eu vou terminando isso daqui Agora o que a gente vai ter que colocar? A gente vai ter que adicionar uma touca pra mim Então a gente vai ter que fazer igual a gente fez na skin do minguado Se você não viu a skin do minguado, eu desenho a skin do minguado Você vai no link que eu vou deixar aí na descrição pra ver o vídeo de mim desenhando o minguado Então vamos fazer essa touquinha aqui que eu vou ter que desenhar ela inteirinha Então vamos lá A gente vai ter que ver o vídeo de mim desenhando o minguado Beleza galera Já tô quase terminando essa touca Só falta fazer a parte de dentro dela e eu já vou ter terminado Então já já eu volto com vocês com essa touca terminada Então já eu vou ter que ver o vídeo de mim Finalmente galerinha eu terminei de fazer essa touca Agora só falta fazer esse capuz aqui Não sei lá Esse negócio aqui que tem na minha boca Então vamos lá tentar fazer ele Eu não sei como que eu vou fazer esse negócio Mas vamos tentar Eu não sei como que eu vou fazer esse negócio Eu não sei como que eu vou fazer esse negócio Eu não sei como que eu vou fazer esse negócio Eu não sei como que eu vou fazer esse negócio Eu não sei como que eu vou fazer esse negócio Eu não sei como que eu vou fazer esse negócio E bom galerinha Acabei de terminar esse desenho Ou melhor É esse desenho aqui Eu não sei se ficou muito igual Mas eu dei o meu máximo Pra fazer esse ice cream Então vocês podem ver que eu fiz todos os detalhes Eu fiz a touca Fiz esse capuz na boca aqui Capuz na boca Eu não sei o que que é isso É uma bandana Sei lá E eu fiz a mão aqui Essas duas cores que estão aqui na mão Eu não esqueci nada Se eu esqueci alguma coisa Me desculpa Eu dei o meu melhor aqui E se você gostou Deixa o seu like Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui Eu estou fazendo um joinha Pra você deixar o seu like Então já vai deixando o like Porque vai ajudar muito o canal E vai ajudar muito essa série Porque aí eu vou estar sabendo Que vocês estão gostando dessa série Então eu posso continuar ela E galerinha Logo logo Vai ter o resultado do sorteio Do desenhando inscritos Então se você não está sabendo de nada Procura aí no canal Que vai ter um vídeo Do desenhando inscritos Que eu fiz Há pouco tempo aí De um ganhador E lá eu também explico Como que você participa Então se você quiser Pode ir lá Conferir no meu canal O último desenhando inscritos Que eu fiz Que ainda está rolando o sorteio Então se você quiser participar Corre lá E logo logo Vai sair o resultado Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o gostei E ativa o sininho Pra receber todos os vídeos novos Principalmente os vídeos de Desenhando youtubers Com a sua skin De Minecraft Na vida real Então foi isso galerinha Muito obrigado Até a próxima E fui